Olá pessoal, sou o Thiago Puccini, doctorapple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz o upgrade do seu iPad ou do seu iPhone para o iPadOS 14 Beta ou iOS 14 Beta. A gente está agora em julho de 2020, a gente ainda está na versão Public Beta, você pode baixar para poder testar, mas eu fortemente não recomendo que você faça esse procedimento se você só tem um equipamento, segura a tua ansiedade, aguarda até o fim do ano, quando que vai ser lançada a versão geral, a versão oficial para todo mundo, porque essa versão Beta ainda contém muitos erros e se você só tem um equipamento, você pode ficar sem alguma função que você necessita para o seu dia a dia e aí você vai ficar nervoso. E aí não adianta reclamar depois, então melhor não fazer, segura um pouco a onda, mas se você tem um outro equipamento aí que você queira baixar para poder testar ou se você é desenvolvedor, esse é o passo a passo para que você possa fazer o enrollment, você cadastrar o teu equipamento para a versão Beta do iPadOS, que eu vou utilizar aqui, no caso eu estou usando o iPad, mas você pode fazer o mesmo processo para o teu iPhone. Bom, o primeiro passo é backup, como eu sempre falo. Então no teu computador você vai abrir o Finder, você vai acessar aqui o teu equipamento, no caso aqui eu estou com o iPhone, e eu vou mandar fazer o backup dele agora. Mando fazer o backup, depois que ele terminar de fazer o backup, eu clico nesse botão aqui, Gerenciar Backups. Quando eu abro esse Gerenciar Backups, como no caso eu vou atualizar o meu iPad, eu clico com o botão secundário, o botão direito em cima do backup do iPad, e mando arquivar esse backup, tá? Para que ele fique salvo, fique guardado aqui, e não seja substituído pelo backup que será feito depois que estiver atualizado para o iOS 14. Para que isso? Para eu poder preservar. Caso eu queira, eu precise voltar para a versão anterior, para o iPadOS 13, eu tenho o backup e eu não perco nada, tá? Mas sempre esse processo é um processo delicado, então é aquilo que eu falei no começo do vídeo, não faça se você não tem um backup, um equipamento reserva, tá? Para que você possa continuar trabalhando aí, usando o teu equipamento normalmente. Pronto, então agora o processo é todo feito direto no iPad, tá? Eu vou entrar aqui no meu Safari, vou digitar o endereço aqui, beta.apple.com, tá? beta.apple.com, vamos acessar. Vamos empurrar um pouquinho mais para cima, vamos no Get Started. Get Started. Ok? Ele já entra direto no iPadOS, se você tiver com o iOS ele vai no iOS e assim por diante. E um pouquinho mais para cima eu vou aqui na opção Enroll Your iPad. Vou tocar nesse link para cadastrar aqui o meu iPad, e aí ele vai dizer exatamente o que eu falei para vocês, ó, faça o backup, arquive o backup, e aí depois você vai fazer o download do profile, tá? Então eu toco aqui para fazer o download do profile, ele vai me dar o aviso aqui, se eu posso permitir, posso permitir. Ok, perfil baixado. Agora eu vou lá nos ajustes. Então vamos voltar para a tela inicial, vamos lá nos ajustes. Já me aparece a opção aqui, ó, perfil baixado. Logo na tela inicial dos ajustes eu toco aqui no perfil baixado. Já está verificado, eu vou aqui em Instalar. Digito a senha do iPad para poder fazer a instalação. Pronto. Posso aceitar. Instalar. Ok lá em cima. Pronto. Agora eu volto no geral lá em cima. Vou em Atualização de Software. E dentro de Atualização de Software já está aqui, ó, o iPad 14 Public Beta 2. Baixar e Instalar. Eu toco nesse botão, Baixar e Instalar. Vai me pedir a senha novamente. Vou digitar. Pronto. E agora é só deixar ele fazer o processo todo de atualização aí do sistema. Ele vai primeiro baixar o iPadOS 14 Public Beta e depois ele vai fazer a instalação no próprio equipamento, tá? Eu estou com 29% de bateria, então eu vou colocar ele para carregar para não ter problema de acabar a bateria no meio do processo, tá bom? Pronto. Então agora ele terminou de baixar e de preparar toda a instalação. Agora eu vou tocar no botão aqui em Instalar agora. Ele vai verificar a atualização e vai iniciar o processo de instalação diretamente no iPad. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto. Vai desligar o iPad, entrar na maçãzinha com aquela barrinha de progresso e iniciar a instalação em si. Pronto. Aqui ele já fez a instalação. Agora ele pede o código de desbloqueio. Eu vou digitar de novo. Pronto. E agora aqui ele já está com o iPadOS 14. Vamos lá. Vamos ter certeza aqui que ele já atualizou. Vamos aqui. Geral. Atualização de software. iPadOS 14. Ele mantém o mesmo papel de parede, a mesma configuração que eu estava antes, por isso que não dá para a gente perceber. Mas se a gente for aqui e entrar aqui no imagem de fundo, você já vai poder escolher uma nova imagem de fundo e colocar a imagem de fundo aqui do iPadOS novo. Definido aqui em ambas. Pronto. E agora aqui a gente já está com o iPadOS, inclusive com todas as configurações, com aquela opção da tela lateral, dos widgets e tudo mais, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que vai ser o vídeo das primeiras impressões. Tá bom? Então dessa forma você faz a instalação do iPadOS 14 beta, serve também para o iPhone, caso você queira fazer também pelo iPhone, e aproveitar essa oportunidade de testar o sistema operacional, que com certeza ainda tem vários erros, vários problemas ainda, que é justamente essa versão de teste, até o final do ano, lá para setembro, outubro, quando vai sair a versão definitiva. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br, lá no site você encontra os cursos completos para os sistemas operacionais e aplicativos da Apple, para você poder usar melhor as suas ferramentas, e também tem os meus contatos, caso você queira alguma consulta técnica online, um suporte técnico, ou então uma aula VIP. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!